E aí seus lindos, olhem só esses dois cabelos da Office Maybelline O primeiro cabelo é esse daqui, que ele é um cabelo solto, super lindo, castanho pessoal E também temos a outra que também é um cabelo castanho, só que ele é de rabinho e tem as franjinhas Esses dois cabelos foram criados pela Office Maybelline, vou até deixar o grupo do Roblox deles aqui A gente ainda não tem nenhuma informação sobre esses cabelos, se eles vão ser limited grátis ou não Porque essa criadora aqui, ela é uma criadora de coisas de maquiagem e tudo mais, uma linha de maquiagens que existe E aí tem essa chance desses cabelos ou um desses cabelos serem limited grátis, porque os dois estão como Office Maybelline Então assim, assim que a gente tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês, tá bom? E o outro cabelo é esse cabelo de Maria Chiquinha, lindo demais, eu tô muito ansiosa pra pegar Ele é de uma criadora super linda, que é a gente Cisada, um beijo pra essa linda maravilhosa Eu vou tá deixando o Twitter dela aí pra vocês E ela colocou lá, pessoal, que ela vai tá lançando esse cabelo no dia 14 do 10, tá pessoal? Ela colocou lá o link do canal dela, tá? Eu vou deixar aí o Twitter dela, vocês podem entrar lá pra ver certinho E aí ela vai tá fazendo uma live ao vivo no dia 14, lá no canal dela, lançando tanto esse cabelo E também dando mais algumas cópias pra galera que tiver na live, isso é demais O que ela disse que vai tá sendo, esse cabelo vai tá saindo dentro de um jogo, ok pessoal? Então entrem lá no Twitter dela pra vocês terem mais informações, tá? Mas qualquer coisa eu também compartilho um pouco mais com vocês assim que lançar o cabelo dela, ok? E agora vamos pra parte que eu tava mais ansiosa Fazia bastante tempo que não saía nada no Hello Kitty Café Que é um jogo que sempre tá com item grátis O último que foi, foi de limited grátis Mas agora eles trouxeram esses lindos, maravilhosos acessórios do Kurumi novamente Eles são extremamente lindos, eu tô mostrando eles por completo pra vocês Mas entre esses acessórios, temos o Kurumi Yubaku Hatch Que é esse chapéuzinho aí super fofo Temos o Kurumi Black Dress, que ele é uma roupa de 3D, tá? Bem legal também Temos o Kurumi Side Punch, que é essa bolsinha aqui do Kurumi Que eu fiquei apaixonada, olha isso, sério, coisa mais fofa Tem também essa daqui, que é Kurumi Umbrella, que é esse guarda-chuvinha E temos também o Kurumi Crescente Backpack, que é como se fosse uma mochilinha O que aconteceu foi que o Rockpanda Games, o criador do jogo, né? Ele fez um post falando sobre uma votação aí que já acabou, tá? E essa votação, as pessoas teriam que colocar quais dos itens entre esses 5 Que eu mostrei pra vocês, era o favorito delas Então, como é que ficou o resultado dessa votação? Em primeiro lugar ficou o chapéu Em segundo lugar ficou a bolsinha de costas Em terceiro lugar ficou aquela bolsinha do Kurumi Então, como já foi escolhido os 3 itens, pessoal Provavelmente, nas próximas semanas agora Eles já vão ter liberando aí esses itens dentro do jogo A galera acha que vai ser no mesmo formato, igual fez dos outros Onde eles vão colocar algumas tasks, né? Tipo uns desafios pra gente tá fazendo E que você cumprindo esse desafio, você consegue tá comprando E ganhando os itens que eu mostrei pra vocês do top 3, né? Eu não sei se eles vão lançar os 3 ou só vão lançar o primeiro lugar Eu vi a maioria das pessoas falando, né? Em geral, que só ia ser lançado o do primeiro lugar, tá, pessoal? Que seria o que venceu, que seria o chapéuzinho Mas, né, vai que eles também disponibilizam aí os outros dois Não sabemos, tá? Vamos esperar pra ver o que eles têm pra falar pra gente Então, se você realmente é um lindo ou uma linda e chegou até aqui Coloque a palavra roxo aí nos comentários Que quem colocou essa palavra tá dando um coraçãozinho E quero ver quem chegou até o final E já deixa só que se inscreva no canal Hashtag Minota pra você que quiser aparecer no próximo vídeo Um super beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau! Tchau!